Mundo dos Negócios, com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. O Mundo dos Negócios, particularmente falando eu, Marcos Maracanã, estou sempre realizando sonhos. Onde você passa na Raja Gabaglia, você vê uma marca que ela é mundial, ela é supremacia. Fabiano Caseca, nós estamos no templo sagrado de que, Fabiano Caseca? O Maraca, na verdade, eu não sei aonde eu estou, mas eu estou com o Luiz Afonso aqui, ele vai me explicar. Porque eu não sei se eu estou numa concessionária, se eu estou numa boutique ou se eu estou numa importadora. Onde que eu estou, Luiz Afonso? Nós estamos numa fábrica de sonhos. Fábrica de sonhos. Quando se fala em fábrica de sonhos, eu estou contextualizando aqui uma marca que ela é uma espécie de lenda no mundo do motociclismo. HD, Harley Davidson. Meu caro Luiz, obrigado por você receber o Mundo dos Negócios aqui. Estou encantado, nós vamos ficar encantados com o que nós vamos mostrar nesse programa. Você me disse que nós estamos na fábrica de sonhos. O que é essa fábrica de sonhos? Aqui é a Harley Davidson. É onde a gente transforma aquele sonho que a gente tem de viajar de moto em realidade. Então aqui a gente tem uma infinidade de opções para que o cliente possa escolher como ele deseja desbravar as grandes estradas que a gente tem pelo Brasil afora. Juridicamente, é uma importadora? Não, é uma subsidiária. É uma subsidiária. Hoje a Harley tem uma fábrica no Brasil, uma subsidiária no Brasil e toda a estrutura que existe nos Estados Unidos a gente tem aqui no país. Então é uma concessionária de Harley Davidson. Agora tem um detalhe, né? A gente, para contextualizar, que motos são essas que nós estamos acelerando aqui dentro do showroom? E essa é uma das primeiras do Brasil em que a Harley se instalou. Tem uma história bonita por trás disso aí, né? Sim, tem sim. Primeiramente, nós temos duas motos aqui da família Turing, que é a nossa família estradeira. Aqui a gente tem uma moto super clássica e vintage, que chama Road King Classic. Não é à toa que é a Road King, né? E aqui a gente tem uma Ultra Limited, que é uma moto feita para grandes viagens, viagens de 4, 5, 6 mil quilômetros, com muito conforto e segurança. E falando da loja de BH, a gente inaugurou aqui em abril de 2011. Fomos a segunda concessionária inaugurada no Brasil, quando a Harley resolveu montar a fábrica aqui no país. Olha só, você vai ter histórias espetaculares. Eu quero dedicar esse programa ao Capitão Serra, meu grande amigo. E mais do que isso, Fabiano Cazeca. A gente, quando faz um movimento aqui, e que essa moto faz um barulho, essa moto é uma trepidação de alma. É uma trepidação do segundo batimento do homem, que é a moto, a máquina e o homem. O primeiro é o coração, depois a Harley. É isso, Luiz? Exatamente. A vibração da marca, do motor, é característica. É patenteado, inclusive. Esse barulho, a maneira com que o motor funciona. E é isso que traz toda a áurea que a marca Harley Davidson tem. Bom, vamos ligar a moto, Fabiano, porque a gente tem que sair. Nós vamos para o showroom, nós vamos andar na loja. Imagens impressionantes. Olha isso aqui, ó. Segura! A gente vai mostrar a Harley Davidson no programa agora. A Harley, ela tem uma concepção diferente de não só vender uma máquina que fascina o homem, porque a moto, ela fascina o homem, mas a Harley, ela tem o algo surreal. O que é esse surreal para que a gente possa conseguir passar isso na televisão? Eu falo que a Harley, ela também vende moto, porque a gente vende tanta coisa junto, que a moto vira quase que o voucher, o ingresso, para o cliente entrar nesse clube. Então, assim, a gente vende a moto pelo que ela representa, não pelo que ela é de fato. Fala desses componentes que você está falando. Além da moto, o que se vende? No fundo, é o estilo de vida que a gente vende. Então, assim, a gente vende não só a motocicleta em si, como todos os equipamentos, os acessórios, a maneira de você personalizar a moto com a sua identidade. Então, é raro encontrar uma Harley igual a outra parada no estacionamento. Nem que seja a tampa de um parafuso, nem que seja o pedal de marcha, é o nível de customização. É algo de muito pessoal do motociclista. Exato. Você põe a sua personalidade na motocicleta. Luiz, a gente está mostrando imagens de todos os departamentos da sua loja e ela é realmente diferente. Ela se tornou uma referência turística, cultural, esportiva aqui na Avenida Raja Gabaglia. Todas as pessoas que passam por aqui observam essa unidade da Harley, que é realmente um encanto. A gente está aqui numa área onde se mostra produtos seminovos, tem motos novas. A gente acabou de descer de algumas motos espetaculares novas. Mas a Harley, ela tem uma peculiaridade importante, que quando o cidadão, o seu cliente adquire um veículo como esse, ele parece que tem uma legião, ele se forma um novo amigo de um novo amigo, não é isso? É isso aí. É uma confraria, é uma irmandade o negócio Harley. E a gente criou dentro da própria Harley um clube de proprietários, que chama ROG, que é Harley Owner Group. Essa moto, por exemplo, é uma moto que chama a atenção de quem está assistindo em casa. Que moto é essa? Essa moto chama Road King Special. Diferente daquela outra que a gente estava lá em cima, essa tem um visual mais bandido, que permite uma certa transgressão. Visual mais? Bandido. Bandido, gostei da expressão. Ela é toda preta, roda preta, motor preto. Mais viking, né? Exato. Combina com a barba, combina com a tatuagem, combina com a ousadia. Exato. Ela não é tão clássica com cromados como aquela outra moto que a gente estava lá em cima. Luiz, falando de barba, de tatuagem, a gente não pode deixar de mostrar uma maravilha como essa. Essa é o quê? Essa é uma Ultra Limited, é a nossa maior motocicleta para exatamente grandes viagens. Essa moto permite levar duas pessoas com muito conforto e para viagens além de 4, 5 mil quilômetros de distância. Detalhe. Ela tem som, ela tem controle de GPS. Piloto automático, comunicador piloto garupa. Usar o Ford para carregar toda a gromedária das pessoas, capacete. As malas. Aqui a gente viaja com o conforto de um automóvel, porém com a sensação de liberdade de uma motocicleta. Com aquela forma de receber o ar diretamente. O vento roxo, exato. A gente falou aqui do processo masculinizado da loja. Sim. Mas ao longo dos anos, é inevitável que a mulher tomou conta também desse mundo Harley-Davidson. Vocês têm as ladies. Sim, as ladies of Harley. Ladies of Harley. O que é a ladies of Harley? A ladies of Harley é uma maneira de trazer a mulher para dentro do ambiente Harley-Davidson. De duas formas. Ela pode ser uma pilota. Ela pode comprar a sua moto e ir pilotando a sua própria moto. Ou ela pode ir na garupa do companheiro. Qualquer uma das duas maneiras, ela é bem-vinda e ela faz parte da comunidade Harley. Então, o ladies é uma forma de trazer a mulher, a esposa, a namorada, a companheira, enfim. Para dentro do mundo Harley. E ser algo que seja familiar. Não seja um ambiente exclusivo somente para homem. Então, transgrediu, ele evoluiu, transcendeu a questão de ser um ambiente somente masculinizado. E com esse incentivo da marca, não tenho dúvida que hoje, a minha proporção de mulheres participantes presentes nos eventos da marca é quase 50% em relação aos homens. Andando pela loja, a gente se depara com todos os tipos de máquinas. É uma loja padronizada no estilo americano. Não se foge desse padrão. As lojas que a gente conhece fora do Brasil, elas também são iguais a essa. O que tem de diferente aqui na mineiridade, na forma de você ter um café no sábado que movimenta isso tudo, nas confraternizações, nos momentos culturais? O que tem de diferente aqui, além dessas máquinas, para você contar um pouquinho da peculiaridade da Harley? Bom, primeiramente, o padrão das concessionárias, eles são desenvolvidos nos Estados Unidos. Então, assim, toda a arquitetura da concessionária é feita lá e de lá a gente traz para o Brasil. Então, a engenharia e a arquitetura é toda americana de fato. É um escritório de engenharia americano. Em relação às nossas peculiaridades, por incrível que pareça, o café da manhã da Harley, que é tão tradicional e tão conhecido aqui no Brasil, só existe aqui. E quantos anos tem a concessionária? Nós estamos completando 11 anos. 11 anos. Nós inauguramos aqui em 2011, fomos a segunda concessionária do Brasil. Nesse ponto já? Exatamente aqui. Desde o início da Operação Harley Davidson, como fábrica no Brasil, começamos aqui. Virou um ponto tradicional. Daqui a pouco nós vamos entrar no mundo Harley de uma forma diferente, para você entender. Mas a Harley, aqui no Brasil, também fora do país, ela tem uma preocupação com a dirigibilidade, com a questão de proteção do pedestre, a proteção do motociclista. A Harley trabalha com equipamentos de alta precisão na segurança do piloto. É isso? Sim, eu acho que a gente tem toda uma consciência, né, em termos de preservar quem está pilotando e, ao mesmo tempo, um senso de comunidade com a população em geral. Então, assim, isso tudo se remete em cada vez mais qualidade, cada vez mais tecnologia no produto e cada vez mais instrução ao piloto. A gente fornece aqui dentro da concessionária cursos de pilotagem exclusivos para Harley Davidson. A minha esposa me deu de presente uma deluxe, que é uma coisa espetacular. E mais do que isso, além desse presente, eu tive outros presentes que foram os amigos que eu fiz e faço nesse mundo off-road. A Harley, ela tem um conceito diferente, né, no mundo todo, padrão registrado, esse roncar diferente, essa tremida, essa trepidação diferenciada. Isso é o que fascina o mundo do motociclismo da marca HD? É engraçado que ela tem uma série de atributos intangíveis, né, porque aquilo que eu falei, se a gente for olhar o que essa moto tem, tecnicamente falando, qualquer outra moto japonesa tem. Qualquer outra moto alemã tem. E o que faz o cliente ser apaixonado pela marca? É exatamente todo esse contexto, toda essa áurea que envolve não só a máquina em si, como o barulho do motor, o funcionamento do motor, como também todo esse ambiente periférico que ele ganha de amizade, de relacionamento, de grandes eventos, que faz essa confraria Harley Davidson. Então, assim, esse aspiracional é o grande diferencial da marca. Falar em motor, falar em modificações, falar em modernidade, quando saiu a moto elétrica, a gente está mostrando imagens aí, a comunidade Harley assustou. Houve um questionamento muito grande. Como a Harley fez para que esse produto pudesse também ser um case de sucesso? A família Livewire, que é das motos elétricas, hoje ela tomou uma proporção de destaque dentro da companhia. Primeiro pela questão de sustentabilidade que a gente vem desenvolvendo aí. Que é inevitável no mundo. Exato. Nós temos que realmente dar esse próximo passo. Mas, claro, que os harleiros puristas, e a gente chama da família old school, eles realmente gostam, é do barulho, é da vibração, é do motorzão de 1.900 cilindrados ali no meio do chassi. E uma moto elétrica não tem nada disso. Então, o intuito da moto elétrica é atingir uma segunda geração. Talvez a geração dos filhos desses tradicionais harleiros, que hoje têm 30 anos de idade e que essa geração, sim, já considera o produto elétrico como algo natural. O mundo Harley, ele é mais experiente ou tem jovens também? Não. Tradicionalmente, nossos clientes são acima de 50 anos. Acima de 50 anos. Temos pessoas mais jovens, mas ainda é a minoria. Então, você é uma exceção? Sou uma exceção. Passei a gostar da marca, quando eu entrei na marca e conheci tudo isso. E, naturalmente, isso me entusiasma, se Deus quiser, envelhecer e aposentar na marca Harley. É perceptível o seu saber, o seu gostar e o seu entender desse negócio. O mundo dos negócios está aqui, um dos endereços mais tradicionais em motociclismo no país, que é a Harley Davidson, aqui na Raja Gabagla. E nós vamos para o intervalo e a gente vai voltar contando um pouquinho de história, mostrando que a família Harley Davidson quis conhecer esse negócio. Veio para o Brasil, veio até Belo Horizonte. E aí a gente vai mostrar, vai falar sobre showroom, vai falar sobre as pessoas que trabalham, a mecânica, a manutenção que se tem que fazer, a forma com que vocês tratam o cliente, porque é um tratamento personalizado. É isso, Luiz? É isso. E tem que ser. A gente hoje tem um nicho de público que é super exigente, que é um cliente que está acostumado a ser bem tratado em todos os ambientes em que frequenta. Então aqui, naturalmente, a gente tem que entregar esse mesmo padrão de qualidade que o cliente tem na convivência em geral. No mundo Harley, nós estamos aqui com os olhos brilhando. A gente volta já! Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista a sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos. Peça já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios. Você mais perto da sua conquista. Gente, todo mundo não vê a hora de tudo voltar ao normal, mas enquanto isso não acontece, o importante é manter a imunidade alta. Vitamina D é essencial para tudo isso. E vitamina D é altaia. Põe na tela! No momento atual em que aguardamos o retorno da normalidade para nos sentirmos seguros, uma coisa é certa. Manter a imunidade alta é essencial. E a vitamina D colabora para isso. Ela pode ser obtida de duas maneiras. Tomando sol, o que nem sempre é possível. Ou com a vitamina D altaia. Que ajuda no fortalecimento das defesas do organismo. Vitamine sua imunidade com vitamina D altaia. Preços acessíveis. Pesquise e compare. Imunidade em alta é altaia. Vitamina D altaia, olha só, ela vem em microcápsulas muito fáceis de engolir. Melhor que comprimido, que às vezes dissolve na língua e fica aquele gostinho ruim na boca. Agora tem gotas da linguinha para o maraca. Pesquise e compare. Procure o seu médico farmacêutico de confiança ou nutricionista. Vitamina D, meu povo, é altaia. Vitamina D Vitamina D Vitamina D E a gente está chegando aqui, nesse segundo bloco, para falar com você sobre esses instrumentos. Você dirigindo com responsabilidade, pilotando com responsabilidade, com todos os equipamentos de segurança. Não tem nenhum problema que é esse o papel da Rally. A responsabilidade de se pilotar uma máquina maravilhosa como essa. Não é, meu caro Luiz? Olha, qualquer máquina, se a gente tiver a técnica, a tecnologia, você pilota com muita segurança, com muita autoconfiança. Então, o trabalho nosso é todo em dar, em proporcionar toda a experiência e toda a dinâmica para que o piloto possa conduzir a Harley Davidson de forma segura e confortável. Ô Luiz, mundo dos negócios, precisamos falar de negócios também. A concessionária tem 11 anos, pelo que eu, muito bem postada no mercado, em relação ao Cher. É, é difícil porque aqui não tem outra para você comparar, mas eu pergunto, dentro do seu planejamento estratégico, o que você pensa? Mais alguma loja em Belo Horizonte, em outra cidade? A empresa, parte do princípio que o dever da empresa está sempre crescendo em busca de algo maior e melhor. Você pensa assim também? Você já planejou a sua empresa para isso? Sim, a Harley Davidson hoje está presente em 17 cidades do Brasil. Então, são 17 concessionárias dentro do país e as principais estão nas capitais, né? Tirando algumas concessionárias do interior. A marca hoje está presa pela exclusividade. Então, ela não tem pretensão de aumentar a rede de concessionário nos próximos dois a três anos. Porque ela quer que o cliente que compre esse produto se sinta único, exclusivo e que ele não seja um produto de grandes volumes. Luiz, falando em números, geração de emprego, equipe de mecânica exclusiva. Essa oficina, ela tem uma manutenção exclusiva. Como que funciona a logística da Harley com seus colaboradores, com a sua equipe? Hoje nós somos uma equipe de 20 colaboradores. Nesses 11 anos, já se passaram pelo nosso pós-venda, pela nossa oficina, mais de 10 mil motocicletas em manutenções. E já entregamos aos clientes, ao mercado, 3.400 Harley Davidson zero quilômetros. Falando em entregar, o cliente acompanha a caixa chegando, acompanha a montagem da moto. E o momento de ápice, que é o estourar uma champanhe. Esse ritual continua? Continua. Só que a gente foi evoluindo. Atenção! Hoje, tem todo um ritual que é exatamente dentro da concessionária. Quando ele vai receber a moto, quando ele faz a aquisição da moto, ele toca um sino. Todas as pessoas que estão ao redor aplaudem o cliente. E ali é a maneira que ele está se integrando à família Harley Davidson. Mas aí, na linha do Maraca, uma concessionária só em Belo Horizonte, a questão dos profissionais. Mecânicos, são técnicos, especializados. Se você tiver um turno novo e alto, você vai ter dificuldade para a reposição desse quadro. Como que é essa situação dos funcionários? Eles sempre permanecem ou sempre você tem que estar buscando? E aí você precisa treiná-los no modelo Harley Davidson. O trabalho é todo parte da valorização desse colaborador. Porque realmente é uma mecânica muito especializada. Então a gente tem que investir em treinamentos e mais treinamentos que são feitos dentro da fábrica da Harley Davidson. Além de mecânica especializada, são peças que a gente está vendo aqui, cromadas, parafusos diferenciados, que só a Harley tem esses equipamentos para se mexer no motor, para se incrementar a moto. Não é isso? Porque quem compra uma Harley, ele não se sossega. Ele quer colocar um complemento nela. Um escapamento diferente, uma carenagem diferente. Esse é o grande segredo de estar aglutinando uma legião de HDs no mundo? Sim. Sim. Partindo do início da sua fala em relação à mecânica em si, os ferramentais são todos exclusivos, são todos vindos dos Estados Unidos. Então, ou seja, até o estilo da chave para apertar um parafuso não se encontra no mercado brasileiro. Então, daí que realmente a gente tem toda uma estrutura de equipamentos para fazer as manutenções, para fazer as customizações que não se encontra no mercado usual aqui no Brasil. E, naturalmente, claro, para que a gente possa ter mão de obra qualificada, a gente precisa realmente valorizar todo esse time humano que a gente tem dentro da empresa. A moto que o Fabiano está sentado nela aí, que é um espetáculo, uma azul, com um marfim, uma cor meio branca diferenciada, é uma off-road, que é um lançamento único da Harley. A Harley, durante muito tempo, com chopper, com motos no estilo roqueiro, lançou uma para a trilha, uma para a terra, porque os raleiros não eram muito fãs de colocar a moto na terra, não. Como é que foi essa mudança? Olha, o raleiro não é fã e a moto nem é a proposta da Harley tradicional à terra. Essa foi a primeira incursão da Harley Davidson no segmento Adventure Touring, que é o segmento de grandes viagens, porém, permite pegar uma estrada de terra, por exemplo. Então, essa moto é um lançamento mundial, aconteceu ano passado, chegou no Brasil esse ano e está sendo um sucesso de vendas. É a primeira moto nossa que permite o cliente andar no asfalto e andar na terra com todo o conforto, segurança e tecnologia. A Harley tem uma boutique, marca própria, não é isso? Sim, sim. Todo tipo de vestuário, desde calça, bota, camisa, camiseta, jaqueta, luvas. A gente tem toda a estrutura que permite você andar e vestir, literalmente, a marca Harley Davidson. Um dos familiares, um dos filhos dessa família Harley e Davidson, vieram ao Brasil e fizeram o que aqui nessa loja? Eles estiveram visitando a gente, foi o Willie D. Davidson. O Willie D. Davidson. E ele esteve aqui conosco, autografou algumas motos de alguns clientes que estavam aqui também e foi uma visita ilustre. O Willie D. Davidson participou efetivamente do desenvolvimento de vários projetos das motos Harley Davidson. Hoje ele deve ter aproximadamente uns 82, 83 anos. Pessoa lúcida e que realmente traz toda uma história e resgata toda a caminhada da Harley Davidson desde a fundação até os tempos de hoje. Eu sei que todos esses encontros, toda essa cultuação da moto já é uma divulgação. Mas você aqui na sua concessionária, você, a estratégia sua de marketing continua com esses encontros? Você utiliza das redes sociais, faz a mídia comum, rádio, televisão, jornal? Como é que você divulga a sua loja? Bom, a gente tem uma relação muito próxima dos clientes, né? Então, assim, e essa maneira da gente comunicar e estar trazendo os clientes para esse grande templo exatamente com os grandes eventos que a gente realiza. Não só os cafés da manhã, como eventos de happy hour, eventos de passeios de moto por algumas cidades. A gente chama de bate e volta, a gente vai, almoça e volta. São parceiros da Polícia Rodoviária Federal, são parceiros do Exército Brasileiro. Reformaram uma moto Harley no Exército Brasileiro, não é isso? É com muito orgulho que a gente atende todas as forças armadas. Então, tanto o Exército, quanto os Fuzileiros Navais, quanto a Aeronáutica e quanto a PRF utilizam as nossas motos para escoltas de grandes eventos. Luiz, 2023 está aí. A gente sabe que muitos têm sonhos, esses sonhos são próximos de serem realizados pisando aqui na Harley. Esse sonho vai ser realizado do nosso telespectador, do consumidor brasileiro? Olha, eu tenho certeza que quem entrar dentro da loja vai encontrar uma máquina Harley Davidson que vai atender ao seu gosto, ao seu estilo e à sua proposta de utilização. A gente tem uma infinidade de opções que atendem, desde o cliente que deseja passear pela cidade no fim de semana até aquele que deseja fazer viagens lá para o Alasca numa moto Harley Davidson. Luiz, eu quero te agradecer porque me sinto em casa com sinceridade. É um momento maravilhoso, eu queria que você descesse da moto, vamos descer da moto agora. Eu não queria não, mas vamos descer da moto. Eu me sinto orgulhoso de estar registrando, assim como cliente da Harley, como um apaixonado dessa marca que é a tradição e mais do que isso, pela sua educação, pela sua composição da obra com a sua equipe, porque ninguém faz nada sozinho. A gente também tem uma marca que é valorizar a indústria mundial. A gente também tem uma forma de registrar aquelas pessoas que abrem as portas da indústria, seja brasileira ou mundial, porque essa marca é uma marca de mais de 120 anos e que é tradicional e que falem o que quiser, a Harley, ela é imbatível, sem modéstia, não é isso? E a gente quer te homenagear nesse momento e o Fabiano vai fazer as honras da Casa do Mundo dos Negócios. Muito obrigado e para mim é uma honra recebê-los aqui, poder passar um pouco mais do mundo Harley Davidson para todas as pessoas, né? Poderiam acompanhar. E eu falo que ano que vem, se acertou, a gente está completando 120 anos de existência em 2023 e vai ser realizada uma grande festa lá nos Estados Unidos, em Milwaukee, onde foi a sede da Harley, onde tudo começou e inclusive a grande parte dos nossos clientes daqui vão para lá para participar conosco. E eu participei da festa dos 118 anos lá nos Estados Unidos da América. Mas, Luiz, em agradecimento a essa oportunidade que o programa Mundo dos Negócios e a Rede Bandeirante tem de mostrar, o programa é campeão de audiência porque tem coisas maravilhosas como esta que nós acabamos de mostrar aqui. Nós temos aqui uma obra de arte feita por um artista de rua que em plena pandemia, ele era dono de uma academia de ginástica, veio a falência, quebrou, virou artista de rua e desenvolveu ali uma técnica de fazer a fotografia com a maquita. Você sabe o que é a maquita? É no azulejo, na cerâmica. E ele fez uma aqui e a gente vai dar em agradecimento a tudo pela sua cordialidade da recepção aqui, pela oportunidade do programa Mundo dos Negócios mandar algo para o ar, tão maravilhoso quanto esse, diferente, que encanta milhões de pessoas ao mundo todo, a fotografia. Acho que ele até foi generoso com você. Olha aí, mostra para o público de casa. Puxa vida, eu me sinto muito honrado e agradecido pelo presente. E é um prazer enorme recebê-los aqui. Lindo, lindo, uma obra de arte, realmente. Exatamente. Como a Harley já deu oportunidade para vários artistas, grafiteiros, profissionais do artesanato, você está recebendo também um projeto eternizado do seu trabalho. Você é um profissional da área. Do Glauber da Maquita. Exatamente, do Glauber da Maquita. Parabéns. Muito obrigado. Vou colocar em exposição aqui para que todos possam ver o trabalho belíssimo desse artista. Obrigado. A Harley é isso. A Harley é uma legião. A Harley é uma lealdade. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos os colaboradores. E o mundo dos negócios está sempre contando histórias, está sempre entrando na indústria para mostrar de que forma você pode adquirir um bem. Esse produto aqui, ele é passivo de qualquer pessoa ter. É só vir aqui que vocês não perdem negócio. Com certeza. A gente faz de tudo para que o cliente possa ser acolhido nessa grande família. Realize o seu sonho. Adquira uma Harley. Fabiano, o mundo é nosso, Fabiano? Não, Maraca. O mundo é dos negócios. Acelera, Maraca. Acelera, Fabiano. Acelera, Luiz. Vamos embora. Porque a gente volta sempre aqui na Tela da Band. Tchau. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL